Treta entre pessoas famosas é interessante, mas vocês já acompanharam as brigas épicas que rolam no agronegócio? Então segura essa enxada e vem comigo que hoje vamos mergulhar de cabeça nas tretas e brigas mais hilárias e absurdas do mundo do agro. Em 2021, a cervejaria Heineken virou alvo de boicote após publicação de uma propaganda nas redes sociais. Na postagem, a marca demonstrava apoio ao Dia Mundial Sem Carne e convidava os consumidores a comerem mais verdes. Neste Dia Mundial Sem Carne, que tal comer e beber mais verde? A cerveja é feita com água, malte, lúpulo e nada mais. É a opção perfeita para o acompanhamento de hoje, dizia a publicação. Contudo, a postagem não repercutiu bem nos setores do agronegócio e nem entre os consumidores de carnes. A resposta negativa dos consumidores virou um dos assuntos mais comentados da internet na época. Ao pedir pela diminuição do consumo de carne, a Heineken atingiu toda a cadeia agropecuária, da qual também faz parte, como a agricultura, de onde é obtida a matéria-prima do produto. Após a revolta de alguns internautas, a Heineken recuou em seu posicionamento publicando uma nova campanha que diz que respeitava todas as escolhas. Para não restarem dúvidas, além de água, malte e lúpulo, sabe qual o nosso ingrediente secreto? O respeito por todos os gostos. Afirmou que não houve pretensão de desvalorizar qualquer setor da economia ou preferência de consumo. Mas o estrago já estava feito. Para as entidades do setor de carnes brasileiras, o posicionamento da cervejaria também impactou o consumo das proteínas. Com a indignação, consumidores e produtores rurais levantaram a hashtag churrasco sem Heineken nas redes sociais, mostrando produtores jogando a bebida fora, usando as garrafas como tiro ao alvo e substituindo a cerveja por outras artesanais. E alguns ainda afirmaram que iria comemorar a data comendo churrasco, acompanhado de cervejas artesanais nacionais. No mesmo ano, em 2021, o Bradesco também arranjou um problemão para lidar após uma campanha de marketing, onde divulgaram um vídeo em que três influenciadores informaram sobre a importância de diminuir o consumo de carne bovina por meio da adesão ao movimento Segunda Sem Carne, como uma estratégia para reduzir a emissão de carbono na atmosfera e associando a pecuária brasileira como um dos maiores emissores de gases de efeito estufa. Duas atitudes simples que você pode tomar no seu dia a dia para reduzir o seu impacto. Tinho maestra. A primeira é reduzir o nosso consumo de carne e aderir a Segunda Sem Carne. A criação de gado contribui para a emissão dos gases de efeito estufa. Então, o que tal? A gente reduzir o nosso consumo de carne e escolher o prato vegetalheiro na segunda-feira. Logo após, o banco passou a ser alvo de boicote de pecuaristas. Estamos aqui na Segunda Com Carne, em resposta ao desrespeito que o Bradesco fez, com toda a cadeia produtiva. Segunda Com Carne aqui, pessoal, ó. Entidades do agronegócio repudiaram a campanha de marketing e pediram respeito à pecuária nacional e ao trabalho realizado pelos pecuaristas de todo o país. Muitos clientes fazendeiros chegaram a ameaçar fechar suas contas, dizendo também que o Bradesco nem é banco. E como forma de protesto, fizeram manifestações em frente a várias agências pelo país, distribuindo carnes para todas as pessoas que passavam pela região. Sorte de quem estava passando na hora. Após o tiro do Bradesco sair pela culatra, o banco precisou divulgar uma carta aberta ao agronegócio brasileiro, em que afirmou que o vídeo não representava a visão do banco. Pelo contrário, o episódio inclusive gerou uma demissão em massa no setor de marketing da empresa. Quem aproveitou essa atrapalhada publicitária do Bradesco para ganhar espaço na mídia foi seu concorrente, o Banco do Brasil, que ainda deu uma indireta para o Bradesco. Em um vídeo com imagens de tirar o fôlego, o banco fez uma grande homenagem ao agronegócio brasileiro. É tempo de valorizar quem faz do Brasil referência mundial na agropecuária. Produtores rurais, homens e mulheres que ajudaram nosso país a ser o maior exportador de carne no mundo. Brasileiros que não param de investir em tecnologias sustentáveis, integrando lavoura, pecuária e floresta. Uma cadeia que gera prosperidade econômica e ambiental, diminuindo a emissão de CO2. Em 2020, a apresentadora Xuxa Meneghel usou as redes sociais para denunciar os maus-tratos contra suínos em uma granja de Minas Gerais, condenando práticas da suinocultura no país. Xuxa, que é vegana, relatava que os bichos estavam sendo agredidos e recebendo choques. Eles então se depararam com cenas terríveis, de porcos recebendo violentos golpes de bastão. Os animais recebem diversos choques ao serem forçados a andar na direção de caminhões e filhotes mutilados, sem qualquer tipo de anestesia. Em meio à sua manifestação, ela também falou mal em espanhol da criação de porcos no Brasil para estrangeiros, destacando a necessidade urgente de reformas na indústria de produção animal. O vídeo encerra com um apelo pelo fim das fazendas industriais no Brasil, com uma escolha por alimentação livre de sofrimento animal. O setor agropecuário não gostou nada disso. Eles disseram que Xuxa generalizou os maus tratos dos porcos para todas as empresas que trabalham com produção de suínos. Ressaltaram que o episódio não faz parte da realidade brasileira, pois toda a cadeia produtiva condena a atitude de maus tratos. Mas não foi só isso. A briga foi mais feia. Um empresário publicou um vídeo reagindo ao vídeo de Xuxa sobre os maus tratos contra suínos. Ele se revoltou acusando-a de apresentar cenas que não foram gravadas no Brasil e ainda ofendeu a apresentadora em seu posicionamento. Toma vergonha nessa sua cara! Não seja inconsequente! Respeite o Brasil! Sua imbecil! Sua idiota! A equipe jurídica de Xuxa deu entrada no processo contra o empresário, apontando que a apresentadora teve sua honra ofendida. Em 2022, a Justiça de São Paulo condenou o homem a pagar uma indenização de R$ 30 mil a Xuxa Meneghel, além de uma pena de quatro meses de detenção em regime inicial aberto. Mas o empresário recorreu da sentença e pediu desculpas à artista. Outra briga que tem causado alvoroço é a do MST com alguns grandes fazendeiros. Alguns dizem que o movimento dos trabalhadores rurais sem terra é um grupo criminoso que invadem terras produtivas que tem dono. Enquanto isso, o MST afirma que apenas luta pela reforma agrária e que ocupam apenas terras improdutivas e especulativas possíveis de desapropriação. Não ocupam área produtiva do agronegócio, defendendo uma agricultura agroecológica que é o modelo da agricultura familiar e do campesinato. Agora quero saber de você. Nessas brigas citadas, em qual lado você está? Deixe seu comentário. E se você quiser ver mais dessas brigas, assista ao vídeo sobre as piores destruições que o MST fez nas fazendas que ocuparam.